Pâmela, uma ótima noite de segunda-feira pra você. Situação de momento do tempo aí na região de Itajaí. Eu falava que aqui em Florianópolis tem uma garoa, uma chuva fina, agora nesse começo de noite. E por aí, como está, hein, Pâmela? A informação ao vivo é contigo. Olha, Zanotto, o dia foi bastante abafado aqui na região e agora, no final da tarde, também começou a chover, viu? Mas vamos falar, então, das informações aqui da nossa região do litoral norte, né? Um acidente movimentou as equipes dos bombeiros e da polícia militar aqui em Itajaí, que foi por volta das duas horas da tarde. Uma ciclista morreu atropelada por um caminhão. O acidente foi na rua Vereador Nilo Simas, no bairro Cidade Nova. Ao chegar no local, foi constatado que a vítima já estava sem os sinais vitais. Ela estava deitada na pista de rolamento, embaixo do caminhão, e a bicicleta dela foi completamente destruída. Sobre esse caso, nós não temos mais informações, porque as autoridades de trânsito continuam no local para apurar as circunstâncias, então, dessa morte, Zanotto. Eu vou falar de uma outra ocorrência que foi registrada aqui na região, só que no município de Bombinhas. Um jovem foi surpreendido por uma onda do mar na praia da sepultura e acabou morrendo. A vítima é Diego José Maia. Ele estava na praia da sepultura, então, sentado numa pedra com uma amiga, quando a onda veio e puxou o rapaz. Já a mulher foi atingida e teve ferimentos leves. O corpo dele foi retirado da água com o auxílio do helicóptero Águia, da polícia militar, pois já estava submerso. E, ao saber da notícia, Zanotto, os familiares desse rapaz, então, dessa vítima, vieram do município de Jaraguá do Sul para fazer o reconhecimento do corpo. Ele tinha apenas 28 anos. E, sobre esse caso, vale a gente ressaltar que, quando os banhistas forem frequentar as praias e procurarem as regiões costeiras, é importante sempre que eles tomem cuidado, porque o mar é sempre imprevisível, não é, Zanotto? Eu volto com você aí no estúdio do Cidade Alerta. E aí Obrigado. Obrigado.